E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka. Depois que o pessoal descobriu que eu ganhei o Need for Speed Heat, a galera pediu pra me trazer a lista dos carros. Eu achava que não havia necessidade de trazer a lista dos carros, porque eu já tinha visto no YouTube que tinha alguns vídeos a respeito, mas o pessoal falou pra mim que era do aplicativo, né? E a galera prefere nesse modo aqui, que já é do jogo. Pra quem não sabe, eu já havia dito antes que eu tinha a opção de escolher entre o Grid e o Need for Speed. Depois que eu vi algumas gameplays do Grid e trocando ideia com a galera e até mesmo falando em vídeos, eu não gostei porque eu quero um jogo que tenha customização de carros, um jogo que serve pra gente descontrair um pouco. E eu achei o Grid bem pobre de conteúdo comparando com os outros Grids. Então resolvi pegar o Need for Speed, que até o pessoal falou que era a melhor opção mesmo, pra gente sair um pouco da rotina e se divertir. E lógico que aqui no canal o foco nosso é o Forza Horizon e o Forza Motor Sport. Então pra gente sair um pouco da rotina, eu resolvi pegar o Need for Speed. Porque se a gente observar as gameplays do Grid, é um jogo que se resume em entrar, abre o jogo, entra numa corrida e pronto, vai pra outra. Não tem mais nada. Então eu prefiro um jogo que a gente não vai enjoar. E é um jogo que a gente vai levar pro lado da diversão, lógico. E sim, a gente tem aquele pé atrás em relação à física. Mas se a gente observar aqui na esquerda, e o pessoal pediu pra me ter atenção nisso aqui, a gente tem aquele gráfico onde a gente pode configurar o carro mais pro nosso lado, que é o de corrida, né? Que é o modo Racing. Então aquilo ali já dá pra amenizar um pouco isso. E se você for comprar esse jogo, pode contar comigo pra gente abrir alguns lobbies privados, tá? E pra gente fazer algumas customizações também. Que eu vi que esse jogo é rico em customização. Então isso é o que chamou mais a minha atenção. E de outros jogadores também. Eu fiz algumas pesquisas, perguntei o pessoal que gosta de jogo de corrida. E a galera falou que a melhor opção é essa, pra gente sair um pouco da rotina, né? Não ficar só naquele jogo, naquele jogo. Porque às vezes enjoa um pouco. E o pessoal pede pra trazer outro tipo de conteúdo. Principalmente em lives, que a gente fica 4, 5 horas fazendo uma live ali. Às vezes a galera pede pra gente fazer outra coisa, trocar uma ideia. Então eu acho que o Need for Speed é um jogo que a gente pode ficar ali trocando ideia. Fazendo uma customização. Tirar uns rachas. Colocar o jogo no modo Racing ali naquele gráfico. E abrir alguns lobbies privados. E trazer alguns conteúdos aqui pro canal também. Outra coisa. Antes mesmo do lançamento do jogo. Eu, COD e outros jogadores aí que gostam mesmo de jogos de corrida. A gente estava observando algumas gameplays exclusivas. E discussão de jogadores que realmente gostam de jogar. Porque se você for ver gameplays de criadores de conteúdos. Que não são focados em jogos de corrida. Você não vai ver ele extraindo o máximo daquele jogo de corrida, né? Porque ele não é especializado nisso. Principalmente canais grandes que trazem jogos de lançamentos. Eles não tem aquela experiência de colocar, configurar o jogo para o modo Racing. Depois fazer um teste para ver se o modo Racing é mais rápido do que o modo Drift. Sem contar também que esses criadores de conteúdos. Eles não sabem o tanto que é importante para nós. Que somos jogadores de jogos de corrida. O tanto que é importante o modo Revise. E pelo que eu vi vai ter um modo Revise. Então eles estão olhando para esse lado da galera que gosta de corrida. Isso é bom para nós. E conforme a gente vai vendo o desenvolvimento desse Need for Speed. E dos anteriores. Parece que eles já estão indo para o lado de corrida. E o que o pessoal que é mais especializado no Need. Desde antigamente que eu já estou colando com essa galera. Eles falam que o Need já está indo para o lado do Racing. E isso já é um alerta para os desenvolvedores do Forza Horizon. Por quê? O Need for Speed ele tem uma opção de customização de carros. Principalmente esse novo. Absurda. É uma coisa assim muito diferente. Tem um gráfico assim que é muito, muito bom também. Só falta uma física que chega próximo do Forza Horizon. E isso vai ser um problema. Principalmente porque o Forza Horizon ele está com um problema sério no modo online. Que o pessoal está reclamando bastante. Inclusive parece que eles vão trazer uma atualização para melhorar esse modo online. Depois do lançamento do novo Need for Speed. Então isso vai dar um mar de novidade. E se estiver melhor vai dar uma briga legal. Vai dar para segurar a onda do Forza Horizon. Lógico, o Forza Horizon hoje é o melhor jogo de corrida arcade sem dúvida nenhuma. Mas o Need for Speed com essa quantidade de opção de customização e com vários carros assim. Que não são aquela variedade de carros que tem no Forza Horizon. Mas você está vendo aí. São carros assim que são ótimos. Opção de carros assim que não dá para a gente deixar eles guardados na garagem. O Forza Horizon com esse modo de customização. E o modo online que a gente tem. Muitos carros a gente não aproveita. Principalmente carros assim que são ícones como o Nissan GTR. E como você está vendo na lista aí. A gente tem carros que qualquer um você pode levar para o modo online. Colocar no modo race. E curtir esse carro. Não tem restrição. Já o Forza Horizon. Além da gente ter o problema da restrição de carros. Que alguns não dá para a gente levar para o modo online. A gente não tem tanta opção de customização. Como a gente tem no Need for Speed. Mas sem dúvida nenhuma o ponto chave. O que segura o Forza Horizon e deixa ele lá em cima. É a questão da física. E o que o pessoal sempre comenta. É que se o Need for Speed conseguir trazer uma física. E eles estão trabalhando para os próximos. Para trazer uma física competitiva. O Forza Horizon vai ter que chegar com esse nível de customização também. Para segurar a onda. E eu vou falar para você. Trocando uma ideia aqui. Você observando a lista de carros que a gente tem aqui. O Need for Speed está muito bem com a sua gama de carros. Sem contar a questão da customização. Que é bacana demais cara. Então para você tirar uma onda. Só para fazer aquela customização. Fazer uma pintura legal. É um jogo muito bom. Não dá para descartar. Eu sei que tem a galera que tem aquele certo receio. E eu também confesso que tenho. Também até tinha né. De pegar um jogo diferente. Aí você perde. Acaba perdendo né. Tem aquele receio. De perder a habilidade com aquele jogo. Que você considera o principal. No meu caso hoje. É o Forza Horizon. Eu vou até servir de cobaia aí. Para alguns jogadores que preferem ficar no Forza Horizon. Principalmente os que estão começando agora né. Que até chegar num nível assim. De querer. Pelo menos brincar com outros jogos. Vai demorar um pouco. Eu acredito assim que. Pela mesma experiência saindo do Forza Horizon. Às vezes. Eu jogo offline. O Fórmula 1. Um Dirt Rally. Que são jogos assim. Que já perdeu um hype né. Não adianta canal pequeno trazer. Jogos que já passaram um hype. Que não vai dar muito bom. Porque o nível de pesquisa. Já está muito alto. Então é bom pegar. Bem próximo do lançamento. Que é o caso do Need for Speed. Que eu quero pegar agora. Não quis pegar o grid. Pelo fato de ser um jogo assim. Que eu já falei antes. Que é muito fraco. Em questão de conteúdo. Então baseado na minha experiência. De jogar outros jogos. E até jogando. Mesclando o Forza Horizon. E o Forza Motorsport. Aí no canal. Eu percebi que. Meu nível de jogabilidade. No Forza Motorsport. Que é assim. É um jogo que. Eu fiquei mais tempo sem jogar. Estou jogando muito Forza Horizon. Às vezes eu entro no Forza Motorsport. Eu consigo ainda fazer ótimos tempos. Tempos assim. Que são ótimos para mim. Que eu consigo até ficar no Top 12. Top 10 mundial. Então vai ser a primeira vez. Que eu vou mesclar. Um Need for Speed. Com o Forza Motorsport. E o Forza Horizon. E eu quero que você acompanhe. Essa nova experiência. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like. Manda um salve para mim nos comentários. E até o próximo vídeo.